Recebam, na disputa final, Pira-se Cabano. Pira-se Cabano. Boa noite, Pira-se Cabano. Cadê o grito do povo mais apaixonado do Brasil? E eu... Vai começar a disputa final. É um rodeio no Coutiano, a Copa Roseta de Coutiano, vem o Caio Henrique Barros. A primeira gineteada com o menino de Tietê. Ele representa a Tietê no estado de São Paulo. Equipe de rodeio, companhia de rodeio WM com sua estrutura. Abre a porteira, foi embora. Vai ele pra disputa final. Animal é a bruxa do Zé Ricardo e do Brano. Vale a disputa final, o título de ideia. Tietê, menino, pra pegar, pra pegar, pra pegar. Eu sou competente, eu não tomo toddy, nem houve o quente. Mais uma final e agora é final de Coutiano. E a ideia tá aí, o Caio Henrique, campeão de americana. A gente conhece a São João Fri, seus amigos do clube de cavaleiros americana. Acompanhei na transmissão. 16 a 18 de junho. Tem uns camisa preta no Coutiano por lá. Fazendo o trabalho dele. Automaticamente, ele assume a liderança do rodeio. 85 pontos. O Breno é a tropa pesada do Zé Ricardo e o Breno. Vale a disputa final. É o título do campeonato, Roseta no Coutiano. É o título de ideia. Preparado o Marquinhos lá em cima do Brunch. O Jack lá embaixo. O Anivaldo Tantas. Essa dupla de juízes que trabalha no sincronismo. Abriu, Gabriel vai pra disputa final. Vai, Gabriel. Senta, encaixa. Encaixa no maniador. Pega debaixo da rede. É pra paridade, Gabriel. Gente, gente. Eu quero uma salva de palmas pra esses meninos de camisa preta. E também pro tropeiro Zé e o Breno. É o planteiro do Zé Ricardo e do Breno. Nos comandos do Caio. Também do Brasil Espanhol. Olha, cresceu a ré de um animal diferenciado. Animal que se apresenta nas grandes sinais do país. Valeu, Luiz Ricardo. A equipe Corotin colocando no 12 na final. Literalmente, animal diferenciado. Esse é o cabalo Rio Pequeno presente nos maiores rodeios do Brasil. É o cutieiro de qualidade, Rodrigues Capim. O infrétil é fertilizante de qualidade. Vai encontrar alguém que você ama e que te faça o que fez consigo. Daqui a pouquinho a final do rodeio em todos. Os loucos da camisa preta abriu a cancela, decolou. Vai embora, vai embora, Carlos. Carlos Eduardo é cavaleiro duro. É do Paraná, é do Paraná. Esse menino caiu as palmas a ele. Ele entorrou. Vai ganhar mais venceu os oito segundos. Durante oito segundos ele lutou, batalhou literalmente. Que ele sabe que está dentro de uma das maiores sinais da temporada. Isso é expo ideia pela primeira vez na história de ideia. Trazendo Rodem Cavalos. É o cutieiro de qualidade. É só dedicar ao nosso embaixador do cutieiro do Goiás. Rodrigo Salles Capim. Valeu, senhor Martinho. A toda a família. As lendas do Rodem Cavalos. Fazendo uma tradição incrível. Oitenta e quatro pontos setenta e cinco. Cavalho Certeu. É o cavaleiro campeão de Cachoeira Alta, campeão de Guaraci, vice-campeão de Barretos. Vice-campeão de Colorado no Paraná. Só nas maiores festas do Brasil. Ele vem em busca do título de ideia. Uma das grandes festas do Goiás e do Brasil também lançou. Felipe Mariano dos Santos vai. Foi no alto descolo da traia. Felipe Mariano dos Santos. A luz vermelha, senão que não deu pra ele. É, a luz vermelha e voou o chapéu do Caio Mazete na arena. Essa troca é incrível. Quando o Paraná se comemora e quando derruba, ele se comemora mais ainda. Ele mora na peiteira. Vai crescer, vai subir no arredo, ó. Cresceu a arredo, é bem de lado. Ali ele vê o título de campeão indo tudo embora. Fazer o que Felipe infelizmente não deu. Parabéns ao plantel do Zé Ricardo Breno. Cavalo Certão é cavalo de decisão final. Porque tem pedigree. Cavalo do Zé Ricardo Mazete e do Breno. Ganhador de sete carros, 37 motos. Bicampeão de Americana, de Jaguariuna. Campeão de Barretos. Na Confederação e da Copa Roseta também. Estamos falando de um recordista de prêmios. Estamos falando dele. Altamiro. Abre a porteira, vai embora Altamiro. É o Miro que vai trabalhando. Ele que deu a Otápolis. O trem entrou rodando. Chapéu voando. Não deu pra ele. A iluminação informa. Sinal vermelho é porque não deu, tigrão. Sinal vermelho complicou a situação. Baltamiro, hein? Um dos maiores nomes do campeonato. Mas, afinal, o cavalo de Ajankes tem mais de dez rodeios pira. Que ninguém consegue oito segundos. Abora esse cavalo. Olha o que ele tá girando em contorno, olha. Com pressão, intensidade e velocidade. É o alto nível do Rodem Cavalos. É a Copa Roseta Coutiano presente. Em ideia, Goiás. Fazer o que é, Altamiro. Semana que vem tem mais. Em Aporé, Goiás. Com uma subretába do Coutiano. Prepara o Luiz Augusto. Afinal, são oito no clock. Tem trinta segundos pra lançar no animal agora. Tem trinta segundos pra lançar. Agora, pra inovar mesmo. Joga uma luz amarela quando é o clock. Abriu a porteira, foi embora. Viajou. Luiz Augusto Moraes. É David Poran. É do estado do Paraná. Foi lá pertinho da cerca. Ai, pulou fora o menino. Que máquina, que máquina. Cavalo para tudo. E na final, o Zé Ricardo Breno mostra a competência de uma das melhores tropas do país da atualidade. Animal para tudo. Animal na peiteira. E é difícil ver o Luiz Augusto que é de cavalo, hein? Ele é tricampeão de Joaquim Tavo. No Rodeiro Taborense. Estaremos juntos por lá de 14 a 19 do mês de novembro. Mas, infelizmente, na final, por pouco, ele não vai ser avaliado sem nota. Valendo o título de campeão da Expo Edeia. Vai pra cima, camisa 10. Uma das melhores potas da final. E aí, Edeia. Dedica essa ao nosso prefeito Vaguinho. A festa do povo para o povo. Eu ligo pra você. Autorizou. Júlio César Camargo. Já foi lá cambiando na rédea. O cavaleiro é duro. Bate palmas pro Júlio César Camargo. Olha que show de Roseta. É a Copa Roseta de Rodem Carvalho. Pô, pega, pô, pega. Júlio César Camargo de Jales. Ele saiu na potra saudade. Um show de Rodem Carvalho. Ele tira o chapéu. Agradece a Deus e o povo de Edeia. A festa do povo para o povo. E que cutiano imprenciado. Autorizou que ele sobe no arreio. Trazendo bem as esporas. Cadenciando pulo a pulo. Isso é o cutiano. É mais uma super etapa. Junto com a CWM. A maior estrutura do Brasil. Valeu Rodrigo Escapim. Valeu a dona Poliana. E a toda a família. 87.75. Ele é o novo líder. E o entoro na sequência. Cavaleiro João Vítor Gimenez. Alô meu amigo Alessandro. Da equipe Cardoso Segurança. Essa vai pra você. Pra toda a sua equipe. Abriu, lançou, viajou. Embora o cavaleiro pulou picado. Ali. Embolando com as padrinheiras. Olha que show. Que cavalo veiaco. Que cavalo veiaco demais. Que trem louco. Cavalo Pai Querer. Esse cavalo fez feiura. Todo dia na festa. O Pai Querer. Esse João Vítor agradece a Deus. Sabe que fez o trabalho dele durante toda a semana. O Pai Querer complicou na saída dele. Saiu complicado espremendo. Eu tô em cima do arreio. Retomou o assento. Vai fazendo a parte dele. É o cutiano. Concluímos a superfinal. Edê no Goiás. Aguardando nota. Música Alô amigos, aqui é o Henrique Moraes. Obrigado por você ter acompanhado mais um vídeo do nosso canal Equipe Roseta Oficial aqui no YouTube. E aí ó. Curte, compartilhe. Também se inscreva em nosso canal. Em breve mais novidades sobre o campeonato de montareza em touros e montareza em cavalos. Com os meninos de camisa preta Copa Hangler Equipe Roseta. Com os meninos de camisa preta Copa Hangler Equipe Roseta.